é que você quer tirar de qualquer jeito né mas banner de festival o ideal é ir até 900 e pô banner de festival o ideal é até o final mas não vai dar tempo de você até o final o ideal é até o final mano Olha eu vou atirar meu Deus mano e aí rapaziada e parece bom ele tá muito criminoso para matar a conta iniciante mano e esse é o melhor mas tem que ir até 900 eu não sei agora matar a conta Ah eu tô com dó cara não queria matar a conta dele pô se a gente der sorte o banho da merlin é muito bom e é sorte né eu vou na merlin vai eu vou na merlin o vídeo tem sorte eu não tô na Augusta não não trabalho na Augusta e ó ó ó meu Deus ai obrigado senhor nossa mano e obrigado meu Deus e será será cara que pega uma merlin e aí e hoje essa melhor colab falei vizinho e aí e a para quem não tem nada tá bom né já começamos bem cara e começamos bem mano começamos bem os tiro Olha lá, ó Meu Deus Meu Deus É tiro, rapaziada Cara, tão pegando um monte aqui, mano Ah, viu que pediu? Será que roda no meu PC, mano? Ah, credo Ah, é bom, né? É bom ter o death quiz na conta Mas eu queria ter algum mais da hora É, já tem um sub já, né? Eita, aí flopou Eita, cara Vazou o boneco ali Aí flopou, cara Nossa, mano Vazou o boneco dela Mais um Mais um Ah, não, mano Eu tenho uma coisa errada nesse boneco da Merlin Cara, será que aumentaram o hate da Merlin? Porque a galera tá atirando no collab É, aqui aumentaram o hate dela Olha lá Tem fake? É dois É dois É dois Ah, mano É, mas você ficar vendo essas coisas feias aqui Não vale a pena, né? Tem certeza que tem fake? Porque eu não vi nada de... Nada que pudesse ter sinal de dois Virou só demônio Ah, não Oi Meu Deus, cara Pô, confirmado Confirmado Confirmado, rapaziada Pera aí Porque existe momentos Meus amigos Existe momentos É, calma lá Escrevi errado Existe momentos na vida Em que devemos abraçar as oportunidades E o momento que vocês estão vendo Nesse exato segundo de live streamer Um velho brocha Vai realizar o sonho da Merlin própria O sonho brasileiro O sonho de não flopar um banner De pegar cinco vezes seguida O SSR Nonanatsu Vocês estão prontos? Porque tá chegando, cara O sol Irá nascer Nessa noite Rapaziada Ó Ô, porra Ó, caralho É Ela deu uma envelhecida, né? Ó É agora É agora É agora É agora É agora Pô, podia virar, né? Podia virar um net 3, né, mano? Net todos aí, ó Ó Putz, aí é foda, né, cara? Aí é complicado, né, rapaziada? Puxa Puxa Pô, já tava com o pau na mão já, cara Nossa Já tava com o pau na mão já Deixa eu dar uma garfada aqui Que tá dando bom, mano Enquanto eu como e atiro Ó lá, ó Ah Nem fudendo, cara De novo? Olha isso, cara Meu Deus É dois? Meu Deus Senhor Ó pai Ah, entrou louco, cara Não é tão nada Vem vários SSR Mas tudo é batrona Vai tomar no cu Não é tão nada Vem um monte de SSR Pisca pro caralho Aí vai ver a matrona Porra Mei matrona Aí Aí é Freud A conta é mei matrona Pô, o boneiro da melee Tá interessante, hein, cara Ah, mano Veio o Denzel, mano Pô Sério mesmo 100% de aproveitamento, cara Eu tô desde o tiro zero Catando SSR Aí você é um grande ninja Eu tô dando sorte, porra Olá Eita, ziquei, cara Ziquei, mano Ziquei, mano Ziquei, ziquei A comida acabou, cara E agora? A comida acabou, rapaziada Era só uma pausa Tava só Respirando um pouco Vai dar ruim nada Vai dar é bom, mano Vai dar é muito bom, rapaziada Caraca É o One Less Matrona Oi, é o primeiro ainda, hein Sem mistério Sem mistério, rapaziada Só banner Vai, vai Ah, é uma conta que não tem Golter, né, cara Pelo menos agora tem, né Tá bom, tá bom A conta não tinha Golter Agora vai ter Ó Meu Deus Gente Eu não sei o que dizer, cara Eu não sei o que dizer, cara Eu não sei o que dizer, cara É mesmo Existe banner de moeda de platina Eu acho que é esse é o banner Nem foder, não Acho que quebrou Quebrou, cara Quebrou o banner Não é possível, mano Que sumonada é essa, rapaziada Quebrou o banner Alguém manda ticket lá Alguém manda ticket lá Porque tem uma conta Começando o game aí, ó Ah, só falta vir Sariel agora, né É o que falta Se viesse Sariel, acabou Ah, eita Eita, caralho Nossa, mano Se viesse um Sariel, cara Olha isso Catamos a Merlin ainda Eu tô com medo de atirar, cara E pegar mais Não pisque pra mim, cara Olha Não pisca pra mim, mano Nem foder Ah, não, cara Com o galho na mão Com o céu preto Gente Isso daqui não existe E você aí Tá vendo essa live Nunca jogou Nanatsu Cara, isso daqui É... Nunca aconteceu Nunca aconteceu, cara Nunca Jamais Never Desde quando Eu me dou por gente E por broxa E é feio bastante tempo, hein Isso nunca aconteceu, cara Bye, bye Alunitmarble concert Seu jogo Obrigado Counter vermelho, hein Bye, bye É, último 30, né Último 30, mano Bora lá E pegar de novo Ah, não Não Ah, bom Não vai vir, cara Eu acho que agora falhou Agora falhou Aê, rapaziada Deu ruim Aê, caralho Deu ruim, porra Aê, aê, rapaziada Aê, caralho Aí, dá-lhe, dá-lhe Não, porque Sacanagem, cara Tem muita gente assistindo aqui, cara Tem muita gente frustrada Com o Nanatsu aqui assistindo Olha Tá bom Tá bom Não, não faz isso não, cara É clickbait essa porra É, agora pega o garantido, né Aí vem uma Merlin Aí pra fechar de vez mesmo Ah, outro King Olha que beleza King 3, 6 Joga Cara Em toda a minha vida de Nanatsu Eu nunca vi tanto SSR em seguido, cara Um do outro Nunca vi, mano Nunca vi mesmo Tchau 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 Tchau